Fala aí meus amigos e amigas, esse vídeo é um compilado dos vídeos que foram feitos ao decorrer do ano dos amigos que ou me enviaram os vídeos ou acabei fazendo o vídeo da moto deles agradeço a todos que me enviaram, que eu pude fazer os vídeos e se você tem uma moto legal e quer que o seu vídeo apareça no canal é só me chamar ou no whatsapp que está na descrição ou no direct do instagram que é arroba marco id, grande abraço Fala aí meus amigos e amigas, esse vídeo quem nos ajudou muito foi nosso amigo Wanderson Gomes ele enviou vídeos da sua bandidona, muito obrigado irmão Essa máquina é a Suzuki Bandit Mi 200 Foi produzida de 1995 a 2006 nas versões N, Naked e S semi-carenada Seu motor é um 4 cilindros refrigerado a ar de 98 cavalos e 9,4 kg de torque sua velocidade máxima chega aos 250 km por hora Possui também um câmbio de 5 marchas e tanque de 20 litros Esse motor possui um rouco incrível, como verão a seguir E aí 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 Fala aí meus amigos e amigas Hoje vamos falar dessa máquina incrível A Yamaha FZR 1000 Essa que estamos mostrando é do nosso amigo inscrito Miguel Angelo De 3 de Maio Rio Grande do Sul Muito obrigado irmão por mandar vídeos da sua moto A Yamaha FZR 1000 Foi produzida entre os anos de 1987 a 1995 Seu motor é um 4 cilindros de 20 válvulas Refrigerado a água Com 145 cavalos 10,9 kg de torque E velocidade máxima de 280 km por hora Possui também um câmbio de 5 marchas Tanque de 19 litros E peso a seco de 209 kg Com o sucesso de venda da Honda CBR 900 RR Fireblade Ela saiu de linha E só em 1998 que foi substituída pela YZF R1 Com o sucesso de venda da Honda CBR 100 Fala aí meus amigos e amigas Essa motoca com certeza quase todos conhecem Esse é o primeiro modelo da Yamaha YS FZR 250 Essa em específico é o modelo 2008 Chegou em 2005 para competir com a Honda CBX 250 Twister E ficou até 2010 Onde o modelo foi atualizado O painel é analógico Tanto no velocímetro quanto no contagiros Possui um visor abaixo Informações como odômetro total Trip 1, Trip 2 e relógio Seu motor é um 4 tempos de 1 cilindro Injetado, refrigerado a ar Com radiador de óleo De 249 cilindradas Com potência de 21 cavalos E 2,1 kg de torque Seu câmbio é de 5 velocidades Comprimento da moto 2.025 milímetros Largura 745 milímetros Altura 1.060 Distância mínima do solo 190 milímetros Distância entre eixos 1.360 milímetros Possui também um tanque de 19,2 litros No total E reserva de 4,5 litros Com peso a seco de 137 quilos A suspensão dianteira é garfo telescópico Com curso de 120 milímetros Sem ajustes Suspensão traseira monoshoque Com link curso de 120 milímetros Também sem ajustes A roda dianteira e a traseira São de liga leve e aro 17 Porém a dianteira possui freio a disco Ventilado de 282 milímetros Com pinça de 2 pistões A traseira é a tambor Com 130 milímetros Esse um ponto fraco Tanto que o modelo 2011 Já veio com freio a disco na traseira O seu principal ponto positivo É o seu motor Que é bastante confiável Inclusive tem motos aí Rodando 200 mil quilômetros Sem precisar fazer motor Fala aí meus amigos e amigas Essa moto acabou de sair de linha E já deixou muita gente com saudades Inclusive muitos questionando o modelo novo Essa é a Yamaha Lander 250 Chegou em 2007 para competir com as rondas Tornado 250 e XRE300 Esse modelo foi produzido até o ano passado E esse ano foi atualizado O painel é digital Tanto no velocímetro Quanto no contagiros Possui informações com modômetro total Trip 1, trip 2 e relógio Seu motor é um 4 tempos de um cilindro Injetado, refrigerado a ar Com radiador de óleo de 249 cilindradas Com potência de 21 cavalos E 2,1 kg de torque Seu câmbio é de 5 velocidades Comprimento da moto 2150 milímetros Largura de 115 Altura 1210 Distância mínima do solo 215 milímetros Distância entre eixos 1.385 milímetros Possui também um tanque de 11 litros Com peso a seco de 130 kg Suspensão dianteira garfo telescópico Com curso de 240 milímetros Suspensão traseira monomortecida Com link E curso de 220 milímetros Roda dianteira e traseira raiadas A dianteira aro 21 E a traseira 17 Ambas com freio a disco A dianteira com disco de 245 milímetros E a traseira 203 Seu consumo é de 30 km por litro Agora vamos dar uma volta Na lander do Flaelton Obrigado aí Flaelton Pela confiança Vamos lá Olha o ronquinho dela Que top rapaziada Vamos lá Fala aí meus amigos e amigas Hoje vocês irão ver A máquina do nosso amigo Pigato Que disponibilizou os vídeos Para a gente falar da Yamaha YZ 125 Inclusive vou deixar o canal dele na descrição E dei uma força lá pro parceiro Começou a ser produzido em 1974 E é até hoje Devido ao seu grande sucesso Seu motor é um monocilíndrico Dois tempos De 124 cilindradas Refrigerado a água Com incríveis 35 cavalos Possui também um câmbio de 6 marchas Tanque de 8 litros E peso a seco de apenas 87 quilos Então pode acreditar que é um foguete Então pode acreditar que é um foguete Fala aí meus amigos e amigas Essa moto quem enviou Foi nosso amigo Ricardo Meu conterrâneo de Santo André, São Paulo A história e ficha técnica Já falei em outro vídeo Que vou deixar aqui em cima Ele está vendendo O link do anúncio está aqui na descrição Pra quem se interessou É só negociar com ele O link do anúncio está aqui na descrição É só negociar com ele É só negociar com ele O link do anúncio está aqui na descrição Aí aqui tem a Embaixo do banco É um cor original Da Yamaha que vinha Aí aqui é uma vela Chave de vela Aqui é pra colocar o óleo do estampo Aqui é a bateria de 6 volts Essa é a moto Fala aí meus amigos e amigas Essa máquina incrível É do nosso amigo Jonatas De São Bernardo do Campo Uma linda CB900F Boldor Ele está vendendo O link está na descrição do vídeo Uma bela raridade Que vale a pena ter na garagem Ou para colecionar Foi produzida entre os anos De 1979 a 1983 Possui um motor 4 cilindros De 901 cilindradas Com 95 cavalos E 7,9 kg de torque Fazendo com que sua velocidade máxima Chegue a 220 km por hora Possui também um câmbio de 5 marchas Tanque de 20 litros E peso a seco de 233 kg A A Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa máquina ficou muito linda, com certeza merece muitos likes e inscrição no nosso canal se ainda não é inscrito. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. são paulo foi produzido entre os anos de 1993 a 2001 seu motor é um quatro tempos de um cilindro refrigerado a ar com comando o hc de 197 cilindradas e potência de 18 cavalos com 1,8 kg de torque seu freio dianteiro é a disco com um disco de 240 mm e a traseira tambor possui também um câmbio de 5 marchas tanque de 8 litros e meio e peso a seco de 123 kg obrigado tomas pelas fotos e vídeo e parabéns pela sua moto está em ótimo estado e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, meus amigos e amigas. Essa incrível moto é conhecida como CG99 e é do nosso amigo Sérgio de Indaiatuba. Inclusive, ele está vendendo. O link está na descrição do vídeo. Foi produzida de 1994 a 1999. Seu motor é um 4 tempos OHV, ou seja, varetado, de 124 cilindradas com 12,8 cavalos e 1 kg de torque. Possui também um câmbio de 5 marchas e tanque de 13 litros. Um detalhe é que nessa época só existia uma versão que era básica, sem freio a disco, partida elétrica e conta-giros. Em 2000 foi atualizado o modelo, este já vindo com opções de partida elétrica e freio a disco. Tchau, tchau. 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 Fala aí meus amigos e amigas. Essa linda CG125-1984 é do nosso amigo Ari da cidade de Salto, São Paulo. Essa é uma das primeiras quadradas que substituíram a bolinha, mas mantém o mesmo motor e as 4 marchas. O farol desse ano era redondo mesmo e 85 foi trocado pelo quadrado. Essa bela máquina está à venda, o link está na descrição do vídeo. Difícil encontrar uma nesse estado. Tchau. 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 Essa linda máquina é bem difícil de se encontrar, é do nosso amigo Joe de São Bernardo do Campo, que me deu o livreredo de filmar, valeu amigo. A Honda Turuna 125 Super Sport, ano 1982. Inclusive ele está vendendo, o link está na descrição do vídeo. E outra coisa que vocês não irão ouvir é o rosto dela, pois ele não deixou a chave conosco. A Turuna foi lançada em 1979, na época era como a Titan 168, a mais completa, com freia-disc e contagiros. Dos últimos modelos, possui carenagem no farol. Diferente da CG, possui um motor OHC, mais potente, com 14 cavalos, que ficou até 1988, quando encerraram as fabricações da Turuna em ML, ficando somente a CG Tio D. Seu motor é um 4 tempos, de 124,7 cilindradas, e câmbio de 4 marchas, fazendo com que sua velocidade máxima passe dos 100 km por hora. Para quem quer ter uma relíquia em casa, e que irá chamar muita atenção quando der uma volta, vale muito a pena. Fala aí meus amigos e amigas, essa linda Honda CB450 é do nosso amigo Fernando de São Carlos, interior de São Paulo. Já falei da CB450 em um vídeo que irá aparecer no card, essa é uma 1986. O que mais chama atenção nessa máquina, é o estado de conservação dela, visto que é uma moto de 33 anos. Eu gosto muito da CB450 e CB400, acho muito bonitas. O preço está ótimo, o link do anúncio está na descrição. Para quem gosta de CB450, vale muito a pena esse exemplar. Fala aí meus amigos e amigas. Essa linda Yamaha XT660 é do nosso amigo Carlinhos. Desde já agradeço por ter enviado o vídeo. Ajuda muito o nosso canal. Tamo junto meu parceiro. E se você tem uma moto e quer que apareça no canal, é só comentar aqui embaixo, ou me chamar no direct, arroba marcamid, e também no zap, que irem deixar na descrição. Hoje minha prioridade é fazer vídeos com as motos de vocês, e só pegar vídeos de fora das motos que não tem no Brasil. Essa máquina fez muito sucesso desde que lançou no início de 2005, todos os anos sendo líder de vendas no seu segmento. Mas devido ao mimimi do chato politicamente correto, foi tirada de produção em 2018, pois não atendia mais as regras de emissão de poluentes. Seu motor é o confiável monocilíndrico de 659,7 cilindradas, com injeção eletrônica e pistão forjado, que gera 48 cavalos e 5,95 kg de torque. O ponto fraco dela é não ter marcador de combustível. Uma versão que não veio para cá foi a X, talvez se a XTZ250X tivesse sido bem aceita aqui, a Yamaha teria trazido. Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 15 litros e peso a seco de 172 kg. A Amor também foi a X, talvez se a X, talvez se a X, talvez se a X, talvez se a X. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já fiz um vídeo sobre a XLX350, que foi cortada a monetização devido a mostrar o top speed dela. Esse é mais que especial, pois estou filmando a moto de um amigo seguidor do canal. Foi produzida entre os anos de 1987 a 1991. Essa moto é do ano de 1989 e está em ótimo estado para uma moto de 30 anos. Seu motor é um 4 tempos de 339 cilindradas, refrigerado a ar, com 30 cavalos e 3 kg de torque. Sua velocidade máxima passa dos 140 km por hora. Possui também um câmbio de 6 marchas e tanque de 14 litros. Quem já sofreu para ligar essa moto, comentem aqui embaixo. Esse é o ponto fraco dela. A Honda pecou em não colocar partida elétrica. A Honda pecou em não colocar partida elétrica. A Honda pecou em não colocar partida elétrica. Meus amigos e amigas, essa TDM do vídeo está incrível. Nunca vi uma assim nesse estado. Aliás, só vi na época que tinha 0 km. Meus parabéns ao nosso amigo Douglas de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Por cuidar tão bem dessa máquina e também por nos enviar o vídeo. Se você quer enviar um vídeo ou que eu filme, não perca tempo. Me chame no direct ou no whatsapp que estará na descrição. A moto foi produzida no Brasil de 1997 a 2006, onde tanto ela quanto a XT 225 foram substituídas pela Lander. Tchau! 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 Possui um motor 4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar, de 223 cilindradas, com 19 cavalos e 1,8 kg de torque Possui também um câmbio de 6 marchas, tanque de 11,5 litros e peso a seco de 115 kg Uma ótima moto, pois pesa menos que uma Crosser 150 e anda a mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala aí meus amigos e amigas, essa linda Honda NX400 Falcon é do nosso amigo Diego de Assis, São Paulo Ele nos enviou o vídeo e desde já já dou os parabéns pelo estado dela, está incrível Caso queira que sua moto apareça no canal, é só me chamar no direct ou no whatsapp que está na descrição O Diego também tem um canal, é o Diego 9009, que também deixarei na descrição A Honda NX400 Falcon nasceu em 1999 para substituir a NX350 Saara e saiu de linha em 2008 Depois de quase 120 mil unidades produzidas, sendo substituída pela XRE300 Depois voltou com a versão com injeção eletrônica, mas nesse vídeo vou falar só da carburada Seu motor é um monocilíndrico de 397 cilindradas com 30,6 cavalos e 3,09 kg de torque Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 15 litros e peso a seco de 151 kg Continua sendo muito desejada e possui um ótimo valor de mercado Realmente é uma grande moto, super confortável Vamos ver o ronco dela Será que berra ou não? Fala aí meus amigos e amigas Essa linda Honda CBR250R é do nosso amigo Lucas Rodrigues de Unai Minas Gerais Meus parabéns pela moto e agradeço por me mandar vídeos dela Se você quer vídeo da sua moto aqui, me chame no direct ou no whatsapp que está na descrição A CBR250 foi produzida de 2011 a 2014 Sendo substituída pela CBR300R Essa não veio para o Brasil Seu motor é um monocilíndrico de 249,5 cilindradas Com 23,7 cavalos e 2 kg de torque Fazendo com que a moto chegue a 160 km por hora Moto muito econômica Seu consumo gira em torno de 31 a 35 km por litro Ela é bem confiável, dificilmente quebra O que fez com que suas vendas não tivessem sucesso no Brasil Foi que na categoria haviam motos mais fortes e bicilíndricas Como a Ninja 250 e a Comet GTR Possui também um câmbio de 6 marchas Tanque de 13 litros E peso a seco de 162 kg sem ABS E peso a cronça Com 366 conv Vamos lá. Vamos lá. Fala aí, meus amigos e amigas. O vídeo de hoje é da moto do nosso amigo Caio Vinícius, de Nova Lima, Minas Gerais. Agradeço muito, Caio, por ter mandado o vídeo pra gente. E eu não vou falar mais nada no vídeo. Ele vai explicar tudo sobre a sua bici-moto. E outra coisa, no último vídeo que eu fiz, foi o primeiro que eu mostrei essa carcaça aqui cansada, né? Essa carcaça precisando de uma reforma. Mas, mesmo assim, consegui diversos likes e o número de acessos foi ótimo. Então, agradeço muito a vocês. Muito obrigado mesmo. E sem mais conversas, vamos lá ao vídeo. Valeu! Essa é uma bici-moto 4 tempos 5GT Belt, apelidada carinhosamente de Blue Eyes. Ela tem um motor de 50 cilindradas, porém ele foi todo mexido. Ela tá com pistão, bielo, virabrequim, todo kit de Pop 100. Além disso, o carburador dela foi mexido, o escapamento também foi redimensionado. Ela tá dando uma velocidade final de uns 80 e poucos quilômetros por hora. A transmissão dela é do tipo T-Belt. É por correia. Além de ser CVT. Então, ela varia de acordo com a velocidade. Não é marcha fixa, não. E a gente tem um computadorzinho dela, painelzinho, marca velocidade, cronômetro, distância percorrida desde a última vez que eu resetei, odômetro total, velocidade máxima desde a última vez que eu saí, RPM, horas também. Ela tá fazendo, em média, na cidade onde eu moro e muito morro. Então, ela tá fazendo aqui uma média de 40 quilômetros por litro. Em lugares mais planos, ela consegue chegar até 60 quilômetros. A adaptação de todo o kit da POP100 foi bem simples. Vamos ligar ela pra ouvir. Então, vamos lá. Vamos lá. Fala aí meus amigos e amigas, essa moto dispensa comentários, é uma moto que tem uma legião de fãs até hoje, mas essa RD especial está espetacular, em raríssimo estado. É do nosso amigo Robson Fofano, de Nova Odessa, São Paulo, que me enviou o vídeo e agradeço muito, tanto a ele quanto a todos que estão me enviando vídeos. Se você quiser enviar vídeo da sua moto, é só me chamar no direct ou me chamar no whatsapp que está na descrição. Hoje em dia, é muito difícil encontrar uma totalmente original. Essa é uma RD 1987, que o dono comprou em 1991 e foi recentemente restaurada. Temos que elogiar também o grande trabalho de restauração. Seu motor impõe respeito até hoje, é um dois tempos bicilíndrico de 347 cilindradas, com 55 cavalos e 4,7 kg de torque, que faz com que a moto ultrapasse os 200 km por hora. Seu câmbio tem 6 marchas, seu tanque tem 18 litros e peso a seco de 154 kg. Vocês agora irão ouvir o ronco com os escapamentos originais, ronco que gosto muito e sei que quem não conhece irá gostar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se não é inscrito, para dar uma grande força e grande abraço a todos. Se inscrever no canal, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se inscrever no canal, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.